A vítima mais recente foi Ana Clara, de apenas 6 anos. Ela andava de bicicleta no parque quando a linha chilena enroscou no pescoço e provocou esse corte. Eu retirei a camisa, enrolei no pescoço dela e ela entrou também em desespero, né? A gente ficou muito nervoso na hora. E eu falando, filha, o que aconteceu, minha filha? Como é que você se decaiu? Como é que você se machucou? Ela, mamãe, foi a linha. O menino puxou a linha, ficou puxando a linha. Aí ela gritava, mamãe, eu não quero morrer, mamãe, não me deixa morrer. Em todo o ano passado, o corpo de bombeiros registrou cerca de 20 acidentes de linha chilena ou com cerol no Espírito Santo. Quatro deles foram muito graves. Esta mulher escapou da morte por pouco. Estou conseguindo falar direito por causa de uma linha, de cerol, de pica, né? Qualquer parte do corpo é arriscado. Claro, principalmente quando atinge a parte da coxa, a parte interna da coxa, porque corre o risco de cortar a artéria femoral ou a parte do pescoço, no caso da artéria carótida, em um dos dois lados. Se essa artéria carótida, no caso do pescoço, ela for cortada, essa pessoa pode ter de dois a três minutos de chance de sobreviver. Se não for feito um procedimento muito rápido e adequado, ela venha morrer por causa do choque hipovolêmico, que nada mais é que a perda muito rápida de sangue num curto espaço de tempo. Agora saiba que se o seu filho, menor de idade, usar linha chilena ou com cerol para soltar pipa e durante a brincadeira acabar ferindo alguém, vai sobrar para você. É que em caso de flagrante, a responsabilidade é dos pais. O pai tem que entender que ele é responsável tanto na área cível quanto criminal. Se uma pessoa dessa vier a ter uma lesão corporal, ou vier a ser vítima de morte em virtude dessa linha, ele vai responder tanto na área cível quanto na área criminal por toda a ação da criança. Porque o cuidado da criança é responsabilidade dos pais. No Estado, a lei proíbe a fabricação e a comercialização de cerol ou produto semelhante. Quem descumpre a legislação está sujeito a pagar multa. A Aninha teve sorte. Se o corte fosse mais acima e na lateral, o risco de morte seria grande. Agora ela já está bem e se recupera em casa. Mas depois do susto, fica um alerta. Soltar pipa requer alguns cuidados, sim. Fica um apelo para vocês que gostam de pipa. Pelo amor de Deus, gente, isso é um perigo. Que vocês tivessem um pouquinho mais de consciência. Principalmente ali no local onde vai muita criança.